Parte da comunidade internacional condenou os ataques israelenses às tropas de paz da ONU no Líbano e à ordem de retirada dos soldados da região. O chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, chamou de inaceitável os ataques às tropas da ONU. Pelo menos cinco soldados foram feridos por Israel. A ONU denunciou a agressão e classificou como crime de guerra. O presidente francês, Emmanuel Macron, fez coro aos pedidos da Espanha pelo bloqueio de venda de armas a Israel. Depois de negociações com Washington, Israel teria interrompido os ataques à capital do Líbano e intensificado os bombardeios ao sul do país. Os Estados Unidos mandarão para Israel um equipamento de defesa antiaérea ainda mais moderno e potente. Na faixa de Gaza, no domingo, Israel matou 40 pessoas. 13 eram crianças. Nos últimos nove dias, 300 refugiados abrigados no campo de refugiados de Jabalia, o maior dos territórios ocupados, foram mortos em bombardeios. A Organização Mundial da Saúde denunciou o Exército Israelense pelo bloqueio de medicamentos e alimentos.